Há muito tempo atrás, o PK-XD lançou o pacote da Luluca, esse daqui pessoal, mas faz muito tempo que ele não volta para o PK-XD, porém dessa vez teremos novidades da Luluca novamente pessoal, é isso mesmo, porque o pacote da Luluca vai voltar aqui para o PK-XD, e não é esse pacote que eu te mostrei, é um novo pacote totalmente exclusivo, é isso mesmo galera, então assim que o PK-XD lançar, você não pode perder tempo e garantir o seu pacote da Luluca, é isso mesmo galera, mas antes de eu mostrar para vocês todas as novidades da Fashion Week, é isso mesmo galera, do Fashion Festival, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, e inscreva-se no canal se você não é inscrito, e vamos nessa, porque não é só disso que eu vim para falar, tá bom galera, vamos lá, Mas antes de mais nada galera, eu já vou mostrar para vocês o pacote da Luluca, é isso que vocês querem ver, é isso que eu vou mostrar logo aqui no começo do vídeo, então olha só aí galera, o pacote da Luluca, De cara a gente já consegue ver um lindo tapete de pandinha, olha que pandinha lindo galera, um pandinha muito bonito, muito fofinho, para você deixar aí de tapete na sua casa, Também tem ali um, como podemos dizer, uma poltrona né galera, com uma almofadinha, com a almofada de Luluca, que está incrível, Também temos ali a televisão da Luluca galera, com um L de Luluca, e uma mesinha de Luluca, Agora a gente vai avaliar, o outfit da Luluca, olha só, começa com essa saia azul aqui, que está muito bonita, também temos aqui, uma bolsa de pandinha, Que está incrível, sensacional, um novo óculos, também a gente vê aqui, um novo estilo de cabelo, uma blusa com os corações galera, que está bem bonito, E um cabelo muito legal, eu gostei bastante desse cabelo, fora também o fone de ouvido galera, muito, mas muito legal mesmo, Esse novo pacote da Luluca, que está por vir aqui dentro do PKXD, e quem sabe a gente não encontre a Luluca jogando aqui dentro do jogo, Ia ser demais, não é mesmo galera? Mas vamos para o próximo assunto, porque a gente não para só aqui, no tema de Luluca né galera, A gente não pode parar só no tema de Luluca, porque temos mais coisas aqui da Fashion Festival, é isso mesmo galera, O carro Fashion Festival, velozes e estilosos, está chegando de vez para todo mundo comprar, Eu já tenho, que é esse carro aqui ó, deixa eu mostrar para vocês galera, que é esse super carro aqui, Ele é muito bonito, e ele é muito estiloso, olha isso aqui ó, fora que ele corre bastante galera, Então para você jogar aí uma XG Race com esse carro aqui, será que dá? Eu nem testei, Já já a gente vai testar aqui a XG Race de Luluca, usando esse carro aqui né galera, ele é muito lindo mesmo, muito lindo, Com certeza é o carro mais lindo do PKXD, esse super esportivo aqui, que vai estar chegando para todo mundo comprar, E quem sabe aí se o PKXD não solta códigos para a gente nesse carro né, Então se você quer códigos e mais coisas aqui do PKXD, você precisa me seguir lá no Instagram, Que é arrobafidelis.xd, lá eu sempre faço sorteio de códigos, de itens e tudo mais, Então você tem chance de ganhar várias coisas aqui do PKXD, só me seguindo lá no Instagram, beleza? Então arrobafidelis.xd, beleza? Galera, e não é só mais isso galera, sabe por que? Vocês sabem que eu amo pets né, vocês sabem muito bem que eu amo pets, Que eu tenho todos os pets upados até o nível máximo né, Porém, porém galera, entretanto, todavia, tá chegando o pet novo, Quase toda atualização tem pet novo chegando, e aí eu trago para vocês upando eles até o nível máximo, Olha só galera, eu tenho todos aqui upados até o nível máximo né, Não tenho todos montaria, mas tenho todos eles até o nível 5, e faltam alguns para eu transformar em montaria, Mas olha só o que a gente encontra aqui galera, uma ovelhinha, uma ovelhinha, Que a gente não tem ainda, vocês estão vendo aqui ó, e ele é dos pets incomuns, olha só, A gente clica aqui nos incomuns, e a gente vê que ele está aqui com o simbolozinho da estrela, Porque este simbolo aqui representa o Fashion Festival, é isso mesmo, E eu não tenho ele ainda, porque não está disponível galera, é isso mesmo, Porque ele vai chegar agora, quando atualizar o PKXD, Provavelmente na quinta-feira ou na sexta-feira, geralmente quinta-feira atualiza, E aí a gente traz todas as novidades na sexta-feira galera, Isso é muito, mas muito legal mesmo, então, Você que não se inscreveu ainda no canal, clica aqui no botãozinho para se inscrever no canal, E ficar por dentro de tudo galera, a gente já vai trazer esse petzinho muito top para mostrar para vocês, Tá bom, agora vocês querem saber, como será que, será que aquele carro muito incrível funciona aqui dentro do PKXD, Dentro da X de Race na verdade, vamos ver agora né galera, Eu vou pegar aqui a roupinha da Luluca, cadê a roupinha da Luluca que eu tenho do pacote, Vou usar essa daqui, a Luluca tem três pacotes na verdade galera, Tem esse daqui, essa roupinha, tem essa roupinha aqui, E também tem uma roupinha que é de pijama galera, Deixa eu ver se eu encontro ela por aqui, se está por aqui né galera, Não tenho certeza, aqui ó, também tem esse pijaminha, que é muito legal, E aí agora vai chegar o novo pacote dela pessoal, então vamos lá, Deixa eu tirar aqui, eu estou de cabelo preto, mas a Luluca não tem cabelo preto tá galera, A Luluca tem o cabelo rosa né, tem o cabelo rosa, preto com rosa na verdade, Então eu vou tirar essa cor desse cabelo, E a gente vai lá para a X de Race, para ver se funciona o nosso super veículo incrível, beleza? Então peraí, a gente entra aqui, tira a cor do cabelo, Prontinho, agora sim, estamos com a cor de cabelo da Luluca, E eu vou correndo agora para a X de Race, Olha só galerinha, a gente pode sim utilizar o nosso super carro aqui na X de Race, Ele é gigante, olha isso, será que a gente consegue ganhar com esse carro aqui? Eu acho que vai ser difícil, pelo menos a gente pode usar super velocidade, Que dá uma vantagem incrível galera, então vamos lá, Vamos testar aqui esse carro, para ver se ele vai funcionar muito bem aqui dentro da X de Race, Olha lá, vai, 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 pum, já usei aqui a minha velocidade, Nossa, o garoto ali passou a milhão, passou a milhão, caraca bicho, Espera aí, eita, já me jogaram aqui, eita, Ah galera, só que tem um problema, Esse carro aqui, ele demora muito para você utilizar o Burst dele, Olha lá, bati na moto galera, bati na moto e acabei caindo, E aí como demora para utilizar o Burst, a gente fica um pouco mais lento, Por exemplo, quando a gente pega uma moto pessoal, A gente usa ele toda hora, toda hora tem Burst, olha aí, Toda hora eu estou caindo aqui nos poderes das crianças aqui, Meu Deus do céu, então bora lá, vou tentar aqui, Ih, caraca, quase, 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 quase que eu vou para o limbo, Nossa senhora, deixa eu usar aqui, vamos lá, Eu vou tentar usar algum poder, eita, agora eu peguei velocidade galera, Peguei tanta velocidade que olha onde eu fui parar, Meu Deus do céu, tá, vamos lá, vamos acelerar aqui, Nossa, o garoto já está muito lá na frente, É galera, ele não é tão bom quanto a moto, Porque a moto ela tem um Burst muito, muito rápido, Ih, caraca pessoal, eu estou toda hora, Caindo aqui no poder ali, ó, boa, vamos acelerar aqui, beleza, Vou usar aqui, boa, olha, consegui usar um atalho ali, Mas já tem jogar o meleca ali de novo galera, Vou soltar algum poder aqui, boa, Agora eu vou tentar passar aqui rápido, É, ganhar não vai ser como, não vai ter como, Olha lá, o pessoal na motinha, eles tem um Burst mais rápido, Então rapidinho, eles conseguem ganhar velocidade pessoal, Conseguem ganhar muita velocidade, E aí eles vencem rapidinho, olha só, Que demora para soltar o Burst, beleza, Mas a gente viu que ainda a moto é a melhor coisa, Para você fazer aqui, né, a corrida, Mas é muito bom, muito bonito esse carro, Então vale muito a pena, Ter ele aqui dentro do PK-XD, Beleza pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado das novidades, Não se esqueçam de deixar bastante gostei, E se inscrever aqui no canal, Tô indo nessa, falou e fui, Abraço pessoal! Tchau, 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 tchau.